O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, participou do encontro e falou sobre o esforço da pasta para melhorar o setor. Segundo o ministro, as usinas da CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, que tiveram suas concessões vencidas, devem ser leiloadas em setembro. O governo espera arrecadar 11 bilhões de reais. O governo tem aí uma pressa por conta da necessidade de poder receber o recurso ainda este ano. Isso já está previsto no orçamento, vinha um diálogo, uma tentativa de entendimento do ponto de vista de como se resolveu o embrólio sem a realização do leilão que nós achávamos que era difícil. Isso de fato não aconteceu, o timing está correndo, nós comunicamos à CEMIG, logo depois a justiça derrubou as decisões que tinham, tanto no STF como no STJ, e nós comunicamos, tanto ao governo do estado de Minas Gerais como a própria CEMIG, que nós estaríamos naquela época estartando o processo. Durante o pronunciamento, o ministro de Minas e Energia fez um balanço positivo de seu primeiro ano de gestão. De acordo com Fernando Coelho, apesar do cenário econômico desafiador, o governo está confiante de que o pior já passou e que daqui para frente o setor elétrico só tem a avançar. Eu acho que nesse primeiro ano nós conseguimos reinstitucionalizar o setor, respeitando as competências de cada gente, tentando dar a confiança e a tranquilidade de que o governo vai ser o incentivador dos investimentos, principalmente os investimentos privados, para poder garantir a infraestrutura da expansão, da geração e da transmissão no país. E para reforçar o diálogo com o governo, um documento com propostas do Fórum das Associações do Setor Elétrico, que reúne 22 associações em cinco segmentos, foi entregue ao ministro. Os princípios que nós gostaríamos de ver nesse novo modelo estão contidos nesse documento. Um dos exemplos que eu posso te dar é o fato de nós queremos, por exemplo, uma isonomia entre o tratamento dado ao mercado livre e ao mercado cativo. O presidente do Fórum lembra que o novo modelo para o setor elétrico brasileiro foi instituído em 2004 e que muita coisa mudou nos últimos anos. Ele defendeu a modernização do setor para que possa atender o mercado. Nós temos um modelo que prevê um mecanismo de realocação de energia, que é importante para os geradores hídricos e que influi no tal do ambiente de negócio que eu falei, que eu vou investir e vou entrar no mecanismo de realocação de energia, que foi criado por uma base, por uma estrutura do setor elétrico totalmente diferente da que tem hoje. Então, no passado, ele era algo de muito bom e hoje ele representa um risco para o setor. Então, ele tem que ser revisto ou substituído por um outro mecanismo.